Tem atrapalhado a vida de moradores que fizeram uma denúncia aqui no nosso programa. Além de entulhos, a caçamba está sendo usada para depósito de lixo, gente, o que tem prejudicado a vida de quem mora próximo a esse local. Vamos ver essa denúncia que vem da zona leste de Teresina. Eu e o meu cinegrafista Ezequiel viemos até a rua Rio Poti, aqui no bairro de Fátima, zona leste de Teresina. E olha só, o problema é esse, este contêiner cheio de lixo. E olha que o fedor aqui também está imenso. O contêiner pertence à empresa Entulhão e foi contratado por uma pessoa que mora aqui próximo. E essa pessoa até então não pagou o contêiner e a empresa não veio retirar. E está assim, há quase um ano, parado aqui e causando transtornos para quem mora aqui perto. A gente falou agora há pouco com a proprietária aqui do Entulhão. Ela não revelou a identidade de quem contratou o contêiner e disse que vai entrar em contato com ele para ele fazer o pagamento e o mais rápido possível a empresa fazer a retirada do contêiner. Vamos ver. Eu já falei para o proprietário, ele está resolvendo aqui com a pessoa que locou para poder coisar o pagamento para a gente retirar o mais rápido possível. Aí eu já falei com ele, ele não está aqui não, estou aguardando ele chegar para me ver a posição dele, viu? Para poder retirar, porque muita gente está ligando, fazia disso. Então vocês já receberam várias reclamações já? Há pessoas que ligam daí, pedindo para recolher, mas a pessoa não pagou ainda e então como tirar? Eu passava o proprietário. Conversamos com o porteiro aqui do prédio e ele disse que esse contêiner foi contratado por moradores aqui desta casa. E a nossa equipe de reportagem, claro, sempre escuta os dois lados da história. A gente foi até lá, bateu no portão, como você está vendo aí nas imagens, falamos com os proprietários. E olha que eles disseram que o contêiner não pertence a ele, mas pertence ao condomínio ou a outra empresa aqui próximo. E a gente quer uma solução para esse problema, já que o contêiner vai completar um ano de aniversário que está aqui, parado aqui na rua Rio Poti, no bairro de Fátima. A gente quer uma solução e a gente vai atrás da empresa em Tulhão mais uma vez para conseguir identificar quem contratou esse contêiner e assim fazer a retirada. Porque aqui o problema a gente mostra de perto, eu e o meu cinegrafista Ezequiel. Tá certo, Lucas. Montan german Lautar em Charlote, Black �im superior e grau o ânimo democrático que conseguem estudar esse contêinerência. Pertalmente, então 15lli para poderмовizar algumas informações que, conforme a gente vai estudar principalmente nas cilindranas alienígenas e san Reichs.